A arte, a música, ela molda uma cultura. E nós, eu e você, nós somos feitos, nós somos criados para adorar. Portanto, se nós não encontramos na arte, na cultura, no meio social, o meio de adorar a Deus, o homem, o ser humano, vai buscar isso em outro lugar. Toda arte tem uma mensagem daquilo que ela acredita. O que nós vemos na arte da Madonna, arte, entre aspas, o que nós vemos na arte da Madonna? O que ela crê sendo passado através da sua arte. Portanto, a Madonna, ela é um reflexo do Deus que ela adora. Pense nisso. Pense nisso com toda a sua força. Nós somos um reflexo do Deus que nós adoramos. em tudo, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, naquilo que sai da nossa boca, em tudo. Por que o show da Madonna, na verdade, não foi um show, mas foi um discipulado? Não foi um show, foi um discipulado. E mais, esse show ensinou para a igreja como ela deveria estar discipulando há muito tempo e ela perdeu essa tração do discipulado. A igreja perdeu a tração do discipulado, meus irmãos. Sinto muito dizer, mas é verdade. Esse show dela nos ensinou muito sobre a tração do discipulado. Vamos ver uns pontos. Eu marquei aqui, eu dei uma estudada hoje. Hoje eu fiz um dever de casa. Eu dei uma estudada. Em 1984, vamos voltar, 40 anos atrás. Bora para trás? Vamos olhar para trás na história? 40 anos atrás. 40 anos atrás. Vou repetir para vocês. 40 anos atrás. O que acontece? O Vaticano excomungou e proibiu Madonna de entrar na Itália por causa do comportamento dela, e ela era jovenzinha, ela tinha 20 e poucos anos nessa época, por causa do comportamento dela, é uma música chamada Like a Prayer, que quer dizer como a oração. Certo? Nessa música, 40 anos atrás, ela mostrava cruzes, o clipe dela tinha várias cruzes, onde ela insinuava cenas de sexo com o santo católico. Nós estamos falando de 40 anos atrás. Lá atrás, onde nós ainda estávamos começando, ainda estávamos vivendo aqui no Brasil, aquele momento ainda da música lenta, de tirar as pessoas para dançar com a música lenta. E aí começa uma virada. Ali começa uma virada mundial, no comportamento mundial. Ela foi a primeira artista no mundo, primeira artista no mundo, a protagonizar a promiscuidade e a atacar fortemente a fé cristã. Começou um discipulado. O que começou foi um discipulado. Você discipula pessoas na sua fé, na sua crença, na sua forma de culto, na sua forma de vida, na sua forma de agir. Ali começou um discipulado, em 1984. Não fique assustado que o El Chan, ele começa pouco depois disso. pouco depois disso. E pouco depois do El Chan, nós começamos a ver, dentro da história da música, da história artística, a gente começa a ver uma depravação que vai só numa vertente de uma crescente. entende? O discipulado dela começou há 40 anos atrás. Agora, pasme, o diabo não tem pressa? O diabo não tem pressa. Ele é paciente e muito. muitas vezes ele não tem pressa, porque ele sabe que, na maioria das vezes, a igreja, ela está adormecida. Hoje, comentando com o João, que grava os meus vídeos, eu estava comentando com ele sobre essa live, inclusive ele trouxe a visão dele também para dentro dessa live, eu escrevi algumas coisas que ele colocou, ele disse para mim assim, o diabo vem a pé, né? Eu falei, exatamente. Ele vem a pé. Ele não tem pressa. Mas nós temos pressa. Nós, cristãos, temos pressa de resultados. E aí, nós, cristãos, queremos ver, o mover e o agir de Deus da noite para o dia. E aí, o tempo passa. Em 1996, a Madonna quase foi presa no Canadá. Mais uma vez. Por uma encenação libidinosa por uma encenação no Canadá que eu não ouso falar aqui para vocês. Tenho vergonha. Eu fico com vergonha de falar. Então, ela quase foi presa em 1996, no Canadá. E aí, estudando sobre a história dela, eu fui vendo a necessidade dessa pessoa de chocar, de inflamar, a necessidade dela de atacar principalmente a fé cristã. A necessidade dela de sexualizar a níveis inimagináveis dentro das suas performances musicais. Por que tudo isso? E aí, pasme, em 86, ela foi excomungada. em 96, ela quase foi presa. Mas, depois dos anos 2000, certo? A cada show dela, aquilo foi ficando normal. Aquilo foi ficando normal. E aquelas pessoas que foram influenciadas por ela, que foram discipuladas por ela, porque admiravam, foram também se tornando artistas, se tornando cantores, se tornando influenciadores. e aí a gente foi vendo a partir dos anos, depois de 1996, nós não vimos mais as pessoas sendo chocadas, porque a mentalidade começou a mudar. Lembra que eu falei agora no início? A música, ela influencia a cultura. E aí, aquilo foi ficando normal. Ao longo do tempo, foi ficando normal, foi ficando normal, e aí ninguém mais se opõe, ninguém mais se choca, porque a mentalidade foi mudando. Aquilo que antes chocava, não choca mais. Aquilo que antes apontava, agora celebra. Aquelas pessoas que antes achavam algo estranho, agora já estão celebrando, que lindo, que maravilhoso, que coisa bonita. Entendem? E tantas pessoas hoje, no mundo atual, são discípulas dessa ideologia que começou com a Madonna. Quantas pessoas hoje são discípulas do seu culto, da sua ideologia, do seu posicionamento, da sua maneira de expressar aquilo que ela cultua? e continuam também sendo discipuladores, imitadores, discipulando e arrebatando e arrebanhando. Três pontos chocantes na história de Madonna foram esses. Quarenta anos se passaram e chegamos agora no Rio de Janeiro, nesse final de semana. E eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, será que esse discipulado dela teve resultados? Será que esse discipulado dela foi bem sucedido? Será que o discipulado dela ele alcançou os objetivos? O que que você acha? será que alcançou os objetivos? Será que foi efetivo? Será que alcançou resultados? Já lhe digo uma, o nosso país gastou 20 milhões de reais para colocar aquele discipulado ao ar livre, pagando mídias, emissoras, lotando aquela praia do Rio de Janeiro, com milhares, centenas de milhares de pessoas ali, transmitindo para o Brasil inteiro e para o mundo todo, será que esse discipulado dela alcançou os seus objetivos? Não não nem 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 nem